Beleza, nós estamos aqui com o assessor de comunicação, Amarilho, também professor. E hoje ele está apresentando aqui na escola um projeto de a Feira de Conhecimento de Ciências, onde as pessoas estão se destacando, os alunos mostrando o seu conhecimento. E ele vai falar um pouquinho a respeito da feira, a expectativa de a quantidade de pessoas que estão chegando aproximadamente hoje pela manhã. O evento vai até a tarde, até umas seis horas, né? E aí, Amarilho, quais são as expectativas do trabalho, dos esforços dos alunos que vieram desempenhando esse trabalho, né? Durante aí já tem um bom tempo, cerca de três a cinco meses trabalhando, juntando material, pesquisa, para que fizesse uma feira excelente. É, Lucas, como você acabou de falar, hoje realmente é um dia inesquecível para a Boa do Chapéu. São cinco meses de trabalho, desde fevereiro, que os alunos eles vêm trabalhando, eles vêm desenhando, eles vêm colocando as ideias na cabeça e vêm desenvolvendo os seus projetos. Então hoje, para você estar vendo aí o número de pessoas, o número de visitantes, só no turno da manhã, a gente se sente feliz, quanto eu, quanto o professor William, que vê os trabalhos que a gente tenta incentivar aos nossos alunos, ver dando certo. E o mais importante é ver a participação da comunidade. Nós temos uma meta esse ano, que é atingir cerca de sete mil pessoas. Estamos, assim, na expectativa muito positiva. Acreditamos em chegar a esse ponto. E a gente fica sem palavras. Todo o mérito é do nosso aluno. Nós estamos muito felizes. Um dia inesquecível, a nossa terceira feira de ciências. E não tenho dúvida que outras feiras de ciências também, que é futuramente o dia do conhecimento 4, o 5, o 6. Mas que, graças a Deus, a gente vem fazendo o trabalho e incentivando, botando na cabeça dos nossos alunos, de que é possível a gente chegar a algum lugar, eles, como são jovens, é possível eles se formarem como engenheiros, como arquitetos. Então, esse é o grande intuito do dia do conhecimento. Ô, Amarilho, algo interessante é que você, não só você, mas juntamente uma equipe, mas abriu uma porta, né? Para que esses alunos viessem a desempenhar um papel, algo promissor na faculdade, alguma coisa, e descobrindo novos talentos, novos arquitetos, novos físicos, né? Muita novidade aí. E assim, eu, pelo que eu ouvi hoje pela manhã, até muitos ontem ficaram até tarde. Então, o desempenho está bastante, foi muito, né? Excessivo, acho que umas 7 horas. Mas para que tudo ocorresse com a maior qualidade possível, para que atendesse também a população e o pessoal da cidade, circunvizinhas e povoados. E eu queria que você deixasse, assim, uma mensagem para o pessoal que vai estar acessando o site, www.lucassouzapublicidade.com.br, para estar vindo visitando a feira. Pois é, Lucas, como você disse, passamos altas madrugadas trabalhando até tarde, amanhecemos o dia no colégio, deixando tudo pronto. Infelizmente, ou felizmente, a chuva acabou atrapalhando um pouco, atrasou um pouco o evento, mas mesmo assim está muito bom o evento e que a gente vai continuar trabalhando. A esse site tão conceituado, na região, que tem um número de acesso muito grande, eu deixo uma mensagem que quem acessar o site vai ver um pouquinho do que é o dia do conhecimento, vai ver os projetos, porque você está filmando tudo. Então, eu tenho a certeza de que quem acessar esse site vai se sentir no dia do conhecimento. Essa é a mensagem que eu mando a todos os internautas que acessem esse site tão conceituado. Beleza, nós acabamos de falar com o Amarilho, professor, educador, e hoje pegou a atual Secretaria de Comunicação e vem desempenhando um papel excelente. O nosso muito obrigado e que Deus possa estar abençoando o seu trabalho. Eu que tenho a agradecer você em se deslocar de João Dourado, para vir até Morro do Chapéu, para cobrir nosso evento. Para a gente é questão de honra, porque a gente já sabe do seu trabalho conceituado que você tem na região. Então, quanto eu, quanto o Ilha, quanto os nossos alunos, só temos a agradecer a sua presença e esperar que você venha mais vezes cumprir mais eventos aqui em nossa cidade. Muito obrigado.